José Carlos Araújo Cheguei, obrigado Isabelle, boa tarde pra você. Olha aqui os preparativos do Flamengo e do Fluminense que vão entrar em campo no domingo. E o Vasco pode ser os últimos instantes de Celso Rote no comando do time. O Vasco joga amanhã com o Curitiba e quem sabe pode ser o último jogo do Celso dirigindo o time do Vasco. Botafogo também joga amanhã. Tudo isso a partir de agora, começando com o cartão vermelho dele. Gilson Ricardo. Garotinho, cartão vermelho pra comissão de arbitragem aí da poderosa CBF. O que que eu falei? Vai dar confusão. Eu falei antes, mas botar um árbitro paulista pra captar o jogo do Corinthians com o esporte. Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio de Oliveira não tem culpa. Agora, o pênalti, não foi pênalti. Ele deu um pênalti que não foi. Aos 43 pro Corinthians, tá dando uma confusão. Mas eles querem direito de arena. Não, eles querem. E ontem no jogo Atlético Mineiro e Grêmio, o Erazo, nosso bravo, obrigado Erazo, fez um pênalti claríssimo. Um árbitro também não deu. Então tá dando uma confusão, Zé Carlos, isso aí no Campeonato Brasileiro. Isso é ruim pra todos nós. Esvazia o nosso futebol. Mas a arbitragem tá ruim. E os caras ainda querem brincar de árbitro? Escalar um árbitro da cidade, do estado, pra apitar o jogo, um clássico, por exemplo, como o Corinthians Esporte? Pera aí. Aí ia querer adivinhar demais, né? Chegou a hora do destaque dele, o Canhotinha Gerson. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigos. O problema de arbitragem é critério, tá certo? Muito bem. Não tem. Então, dá essa confusão toda. É interpretação. E se reclamar cartão. É interpretação. Cada um dá a sua interpretação. Então, pega a regra, que diz que é clara. A regra é clara. A interpretação é que é problemática. Rasga aquela porcaria e todo mundo vai interpretar a sua maneira. Tá certo? Muito bem. O Carotinho falou ainda há pouco. E a arbitragem, que é 0,5% agora do direito de imagem. Eu acho até justo. Ele tá no evento. Ele tem direito. Se os outros recebem, ele tem também. Eu só não acho direito a federação levar 20% de cada jogo. Aí eu não acho direito. O Dunga convocou a seleção brasileira para dois amistosos no mês que vem nos Estados Unidos. Kaká tá de volta ao time e três jogadores foram chamados pela primeira vez. Você vai saber as novidades. Lucas, Paris Saint-Germain. Foi com a festa da família que o meio campo Lucas Moura, do Paris Saint-Germain, recebeu a convocação. Também retornaram à seleção o atacante Hulk e o meia Kaká, do Orlando City, o primeiro atleta da liga americana a ser convocado. O Kaká é uma referência, assim como o Robinho. Nós trouxemos outra vez para ser uma referência para os demais jogadores da experiência, maturidade, nos momentos mais difíceis, ter um trabalho importante dentro de campo, mas também fora. Três jogadores que atuam no Brasil foram chamados pela primeira vez. Obrigado. 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 Obrigado.